Sorvete de morango super fácil e econômico com só 3 ingredientes. No liquidificador, adicione 250 ml de água quente, 50 gramas de gelatina de morango e bata bem. Agora, acrescente 250 ml de água gelada, 395 gramas de leite condensado e bata novamente. Transfira para um recipiente com tampa e leve para o congelador por no mínimo 6 horas. Em uma panela, adicione 200 gramas de morangos picados, meia xícara de açúcar e misture bem até virar uma geleia. Em um recipiente, adicione a mistura do congelador e bata bem até dobrar de volume. Agora, acrescente a geleia de morango e misture bem. Transfira para um pote com tampa e leve para o congelador de um dia para o outro. Transfira para um pote com tampa e leve para o outro. E se você também gosta de sorvete, deixe aqui nos comentários. Eu adoro sorvete!